Bom dia, querido corpo de Deus! Ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguias, dos desencontros, das ofensas, do ódio, do rancor, que muitas vezes ao decorrer da vida e no percurso da tua história, você vai guardando esses ressentimentos contra a família e contra o teu próximo. Como eu vou ter saúde física e espiritual e mental se no meu coração está a doença das amarguras que eu reservei ao longo da minha vida? É hora de purificar o nosso coração com o caminho do amor e do perdão. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.